Fala Felios Together, olha aqui o Fernando Fala aí galera, beleza? Então é o seguinte, sabe aquela promessa? É dívida Eu falei pra vocês que eu ia ensinar a como controlar quando a traseira sai Quando ela quer passar a dianteira Ou o famoso slide que vocês veem aí nas corridas, enfim tal Como controlar isso e fazer com que a moto continue reto Por exemplo, numa frenagem de emergência, às vezes a traseira sai Você entra em desespero, não sabe o que fazer Então eu vou te ajudar nesse ponto aí Beleza? Felio Então minha situação tá o seguinte, é um pedaço de rua A moto é essa aqui A Duke 390 KTM Fernando, não, me corrija se tiver errado Ela não tem emberagem deslizante, tem? Não Não, né? Tá Provavelmente você também não vai ter aí E se você tiver, que muita gente fala Não, mas a minha moto tem emberagem deslizante A emberagem que você tem deslizante Não é uma emberagem racing Logo, ela não vai fazer um slide perfeito Se você não queimar um pouco essa emberagem Eu peço, por favor, que você veja os itens da descrição Tá? Como que você faz isso? Eu vou ter que fazer isso, Fernando Desculpa, você me presta só um minuto Porque, pô, a galera não vê Não vê, né? Ensinando aqui Você vem no canal Durval Careca Baba aqui E aí, por exemplo, aqui, ó O que que é descrição? A descrição é isso aqui, ó Você aperta a flechinha E olha aqui, olha, olha Aí você clica aqui assim, ó Porra, caiu no vídeo Não é difícil, é fácil e não dói Tenho certeza que você vai conseguir Eu acredito em você Porque se você não conseguir entrar na descrição do vídeo É melhor você nem tentar fazer isso aqui Bom, é o seguinte, filho Então, lá vai ter a descrição Da emberagem deslizante Que eu dou uma explicação A explicação do contra-exterço Também, você vai precisar entender um pouco Que a gente vai usar muito aqui contra-exterço O que acontece? Como você não tem emberagem deslizante Ou se você tiver Não é uma racing Porque, pensa comigo, irmão Uma emberagem racing custa no mínimo 3 pau Você achou que a sua moto Vem com a emberagem racing Que dura muito menos que a emberagem original A sua moto vem com aerokeep de borracha, irmão Pneu de plástico Como que vão colocar uma emberagem deslizante Lá que você está achando que vai usar na corrida Entendeu? Não é Então, não estou falando mal Mas é uma realidade Então, assim Você vai ter que trabalhar a emberagem Porque quando tem giros diferentes Numa redução, por exemplo A moto começa A rola traseira trava Quando ela trava, ela derrapa E quando ela derrapa Ela tende a sair Numa emberagem convencional O que vai acontecer na maioria dos carros A sua traseira vai quicar Ela vai fazer assim Ou vai para um lado e para o outro Assim, não muita coisa E fica assim, sabe? Então, é isso que vai acontecer Na race é diferente Então, o tempo de fechamento dos discos é maior É como se você estivesse queimando a embreagem E aí, dá tempo dessa atualização acontecer Sem que haja tantos trancos na roda traseira Mas sim a diferença de giro Onde ela consegue sair para o lado Não sei se ficou bonitinha a explicação Pode confirmar, Fernando? Se ficou bonitinha a explicação? Essa ficou bonitinha a explicação Eu entendi Você entendeu? Eu entendi Isso é importante Suponhamos que você esteja De sexta vai reduzir para a terceira De sexta vai reduzir para a segunda Quinta para a terceira Quinta para a segunda Quarta para a segunda Por que? Duas marchas Para que você consiga fazer esse trabalho de embreagem Uma marcha só Tipo, terceira para a segunda Quarta para a terceira Enfim Você consegue, consegue Mas aí você vai ter que queimar muito mais a embreagem Você teria que matá-la completamente Para daí Acontecer, entendeu? Já vão me perguntar logo de cara Se isso tem um desgaste de embreagem Sim, existe um desgaste de embreagem Se você quer que dure para a vida inteira Não faça É uma hora de emergência Se você não está preocupado E você quer evoluir Pilotando a motocicleta Você pode fazer Então eu quero que vocês prestem atenção na sintonia de embreagem e câmbio E depois desse lado a gente filmou os freios Como é que eu faço Beleza? Então tá bom Você vai ter que usar freio traseiro Se a sua embreagem é convencional E aí que está o ponto Se sua moto for ABS e você não conseguir desligar Você não vai conseguir deslizar Você não vai conseguir travar a traseira Você vai parar com segurança Vai avançar um pouquinho mais Beleza? Tá bom Então isso é para a moto sem ABS Com ABS você não vai conseguir fazer Quarta para a segunda Então você está aqui Certo? Chegou o momento da redução Então Terceira Segunda A segunda já foi Certo? Eu estou segurando mais Estou fazendo mais lento para você entender Eu pararia com a embreagem aqui Em segunda Porque aí eu estou fazendo como se fosse um Eu estou queimando a embreagem Estou deslizando Eu não deixei fechar todos os discos Para fazer o que eu quero fazer E aí Tá legal Solta a embreagem Chegou no ponto de giro mais ou menos que eu quero Que isso cada moto é uma moto Aí você solta a embreagem completamente Entendeu? Porque você sai um pouco da ação do torque Porque o motor tem uma faixa de torque legal Com oito mil giros A sete mil giros Você tem que sair um pouco dessa faixa de torque Senão se você soltar nessa faixa Vai acontecer do Do kickzinho Entendeu? Então meu Beleza Tá aqui Quarta Terceira Segunda E solta Beleza? Se sua embreagem estiver mais baixa Porque também tudo vai a altura da embreagem Se estiver mais baixa é mais aqui Se estiver mais alta é mais aqui Também você tem que ter um pouco de sensibilidade da sua embreagem Eu regulo a minha moto de uma forma A suspensão está do jeito Cada moto é um caso Se você estiver com a moto totalmente em desdia Óleo podre Embreagem cagada Não faça Porque você vai se colocar em risco O freio é o seguinte, filho Duas possibilidades Se você não usar freio traseiro E não tiver embreagem deslizante Vai ser muito difícil que você consiga O que eu faço? Eu sempre inicio com o freio dianteiro Entro o freio traseiro Saio o freio traseiro E depois saio o dianteiro O freio dianteiro é o que para Aquilo que você controla Então sempre Em qualquer moto que eu piloto Inicio aqui Entro com o freio traseiro Saio o freio traseiro E saio o dianteiro O que você pode fazer na hora do susto Que vai acontecer muito também É você entrar com os dois juntos Tá? Mas lembrando que o traseiro deve sair E depois pro dianteiro Por último o dianteiro Por quê? Porque se você ficar com o traseiro muito tempo Ou forçar muito Você vai passar o ponto E aí se a traseira quiser passar a dianteira Você pode vir ao solo Entendeu? Então é muito importante a sensibilidade Mais importante ainda Já que a gente está falando de outros detalhes Vamos lá É você regular o pedal do seu câmbio Numa altura Que você para chegar no freio traseiro Você não precisa fazer todo esse movimento do pé aqui Sabe? Mas que você tenha Porque tem gente que tem mais movimento Menos movimental Mas que você tenha que forçar um pouco Mais controlável E você vai ter que treinar muito A sua sensibilidade de pedal Tá? Por quê? Porque quanto mais você apertar Mais trava E aí no caso Mais ela vai querer sair Se mais ela vai querer sair Mais você vai ter que segurar no dianteiro também Tá? Então é isso aí Então regular a sensibilidade do pedal de freio Para que não fique muito baixo E fique mais ou menos nessa altura aqui Do jeito que está Tá vendo aqui? Aqui está o meu pé apoiado Mas eu não estou acionando ele Para acionar eu vou fazer isso aqui E já era Movimento curto Tá vendo? É isso aqui Que eu vou fazer Tá? Aí agora filhos O contra-estreço vai acontecer Tá? Eu vou fazer parada Porque em movimento Não vai dar para explicar tudo isso aqui Você apertou O freio Fez a embreagem Do jeito que eu te falei E tal A traseira saiu Para o lado direito O que você vai fazer? O guidão Eu vou fazer Muito violento aqui Mas acontece de ser um pouco violento sim O guidão Você vai Trazer a direita para você aqui E empurrar a esquerda Tá? Ela tem que ficar assim Se a traseira Sair para a direita Se a traseira sair para a esquerda É o contrário É assim Tá? Porque assim Vamos supor que a gente estaria de lado aqui agora Pode até virar para cá assim Assim A rola está apontada para lá Ela está trazendo Mas ela estaria trabalhando reto Tá? No caso Tranquilo A direita A rola está para cá Apontada E a moto Está indo reto Tá? Aí a gente traz um pouco de bíblia das curvas Porque você sabe né Quando você vai O que aponta a moto Para a direção que você quer entrar Por exemplo Na curva É a dianteira Mas depois Quem dá sequência É a traseira Certo? Nesse caso aqui A gente está apontando a dianteira Para onde a gente quer ir Então se você não trabalha o contra-esterso E fica com a dianteira Do jeito que está Ela vai fazer isso aqui A moto E você vai cair Então você está apontando a dianteira Para ir reto No caso Porque a traseira atravessou Então ela vai continuar indo reto Então é por isso que a importância do contra-esterso Pô ela saiu para cá Pumba Pô ela saiu para lá Pumba Como eu faço Para a traseira ir Para o lado que eu quero É simples Você vai ter que colocar A maior parte do peso Do lado que você não quer Que ela saia Entendeu? Então se eu quero que ela vá para a direita O meu peso vem para a esquerda Se eu quero que ela vá para a esquerda O meu peso vem para a direita Entendeu? Ah como assim? Por que é mais fácil Você sair para a esquerda? Primeiro O pedal de freio Está do lado direito Correto? Correto Então se você simplesmente Esticar sua perna aqui Você já está fazendo o peso para cá Quando você apertar o freio Você vai ver que ela já começa a sair Para a esquerda E outra É o pé que você está pensando Você não está precisando Inclinar desse lado Ou fazer um pêndulo Então é mais fácil Então é mais fácil Sair com ela para a esquerda Se você pegar E simplesmente esticar seu pé Você vai ver que ela já começa a sair para a esquerda E para a direita Para a direita O que você vai ter que fazer? Vai ter que trazer seu peso para a direita Então você vai ter que trazer meia bunda para cá Que aí eu vou cair por causa do pezinho Porque não está no cravalete Você vai ter que trazer meia bunda para cá E fazer o freio Já viu o pé do Stoner quando ele frenava? O pé do Stoner ele frenava assim Tipo de lado Ele frenava assim E depois arrastava o pé para cá Pode ver Tem umas fotos aí no Google Se eu achar uma eu vou colocar E meu E aí aqui ó Você está aqui ó O peso para cá Certo? Eu não posso ir muito mais para cá Porque senão ela vai cair E aí você vai fazer esse freio E ela vai sair para lá Porque o peso está para cá Então o importante é você Colocar o peso do corpo Para o lado que você quer Que ela não saia Que é o lado oposto Então é meio que fácil Porque Pô é a curva para a direita Você já vai estar para a direita Então logo ela só vai sair para a esquerda Aí a curva para a esquerda Você vai estar com o peso para cá Por isso que os pilotos se preparam Antes da curva Naquele momento de frenagem Eles já se preparam aqui Não só para não atrapalhar a suspensão Também para ser mais fácil De abrir o pêndulo Mas também porque o peso Está a favor desse lado aqui Se caso acontecer do slide Ela já vai sair para o lado correto também E aí filhos É praticar Eu indico que você está equipado Põe 40 por hora Com uma velocidade mais baixa Começa a praticar com ela mais baixa Aí põe 60 Põe 80 A técnica é a mesma Para frenagem Para você entrar na curva E frenagem de emergência O importante É você trabalhar primeiro A cabeça e o fio na barriga Para que você consiga Só pensar Onde você quer ir Então é o seguinte filhos Vamos lá Aqui vamos Pede falar sim Aqui do Durval Fala aí Não é só o seguinte Só para a galera entender A primeira parte a gente fez Mostrando como se fosse Uma entrada de curva Tipo tirando a traseira Para o lado que você quer entrar E entra Nessa aqui agora Eu vou frenar totalmente Tipo de Do quanto está vindo aí A zero E eu vou atravessar a traseira Um minuto E fazer o que acontece Para a galera ver Que a moto continua Continuindo reto E aí quando eu tiro O pé do freio Traseiro Ela encaixa novamente Entendeu Então é isso Tipo é Tirar a traseira Continuar fazendo aí reto E voltar ao normal Sim Que é tipo aquela reação De susto mesmo Pum Sabe Sim Vamos lá Eu vou parar em você Beleza Então nesse caso aqui Você não vai fazer Aquela embreagem meia bomba Que seria essa aqui Para a entrada de curva Essa embreagem aqui Ela continua andando Tá vendo E aí você estaria Posicionando tua curva Nesse caso aqui Nós vamos fazer A morte total da embreagem Porque é o desespero O que aconteceu E se você não mata Ela na embreagem E continua indo Chega uma hora Que ela começa A dar tranquinho Ela continua andando Se você não mata Ela na embreagem Ela continua indo Para frente Entendeu Por isso é importante Matar na embreagem Ó Ah velho, vai morrer, é o seguinte rápido, primeiro eu quero agradecer ao Fernando, tá, por me ajudar a fazer o vídeo de verdade, esse vídeo aqui obrigado filho, esse vídeo aqui, é o seguinte é o vídeo que eu prometi, pro pessoal que me ajudou a reaver a moto, o pessoal que mandou e-mail, mesmo que não conseguiu e conversou comigo, pra vocês que estão há 4 anos comigo na jornada, pra você que chegou essa semana, mas pra você que principalmente curte meus vídeos, e é meu fã de verdade que é o nosso bem o bem de todo mundo que tá no canal, e principalmente tá aqui pra aprender alguma coisa esse vídeo é pra você, tá bom é o seguinte filhos, se morrer aqui eu vou continuar no meu celular, eu vou até onde ela chegar, até onde ela aguentar, a gente fez aqui na rua, tá é, pô marquei bem aqui o asfalto, eu fiz dentro das possibilidades tá, o ideal seria fazer numa pista bonitinho e tal, não tem o cacife pra alugar uma pista, pra fechar isso pra vocês, quem sabe no futuro um dia que vídeos no youtube como interesseira, pararem de dar view e dinheiro, de dica de pilotagem coisa que construa, der dinheiro, eu pego essa grana e fecho no autódromo pra fazer dica de pilotagem, entendeu, você tá aí também então é isso aí, morreu morreu, 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 então é aqui ela até morreu, ela falou assim não, vir de interesseira eu quero e se ligou tá ligado? o próximo funcionário é pra isso aí é o seguinte, bom filhos, então assim dentro das possibilidades aqui foi isso eu espero que vocês tenham entendido pra ela sair mais de lado eu preciso de mais velocidade e precisa estar numa condição mais segura vamos dizer assim deixa eu mostrar o sacrifício que você fez pro pessoal aqui ó olha o estado do pneu é isso aí tá vendo? aqui até dá uma limpada aqui aí ó então o princípio é esse tá? eu fiz dois modelos pra você ver um que o Fernando pegou como se eu estivesse entrando numa curva e continua eu passo ele um pouquinho e o Fernando a total então quando continua na curva você vai entrar você lembra só, vamos eu sei que é repetivo mas é rápido você trabalhou a marcha a última marcha você trabalha a embreagem como eu mostrei no vídeo saiu o pé lá eu mantive aqui e soltei beleza? quando é emergencial você mata ela inteira por que que você mata ela inteira? se você não matar a embreagem inteira e deixar frio o motor você deixa o frio motor se quiser atona no início mas no final você tem que matar porque se você não mata ela continua andando e te empurra pra frente e aí você vai acabar coletindo com a situação entendeu filho? então é isso aí traseira saiu pra direita peso pra esquerda traseira quer sair pra esquerda o peso pra direita e o contra-exterço né? ela foi pra lá contra-exterço assim ela foi pra cá com o contra-exterço assim beleza filhos? é isso espero que você tenha gostado do vídeo isso vai ser gente ajudado curta, compartilha são vídeos importantes como esse que salva a vida de muita gente e numa situação de emergência você sabe o que fazer com a sua motocicleta tá bom filho? together tá bom filho?